Olha o Diego na ultrapassagem, o cruzamento, Paquetá para a pequena área, Dourado! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Henrique Dourado na estreia, o ceifador! Segundo gol do Flamengo, Flamengo 2, Botafogo 0, Henrique Dourado! Sobrança, Henrique Dourado, Henrique Dourado, pé esquerdo! GOOOOOOOL! Conversa consigo mesmo, autorizado Dourado, momento importante da Libertadores! Respira fundo Dourado, partiu Dourado, pé esquerdo, bateu! GOOOOOOOL! 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 Aquela paradinha, três passos antes da parte final, sem olhar para a bola, com enorme categoria, o ceifador, balança a rede do River! Vai para a bola, camisa 19, Dourado, pé esquerdo, GOOOOOOOL! 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 Infalível na cobrança de pênalti! E o Flamengo em três minutos vira o jogo no estádio olímpico. Canteio, lá vai Diego para a bola, Hever vem na primeira trave, Juan vai no meio, vai saindo o goleiro, toque, gol do Flamengo! O goleiro deu uma vacilada, o Dourado meio que se antecipa ao goleiro, e de cabeça bota para o fundo da rede, aos sete minutos de bola rolando, Henrique Dourado o segundo dele na taça Libertadores da América, o Flamengo abre o placar no Maracanã. Vinícius no cruzamento! GOOOOOOOL! 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 Henrique Dourado olhou para o gol, bateu! GOOOOOOOL! 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 Do Flamengo! Everton Ribeiro para o Paquetá do Paquetá, bola enfiada na área Dourado, bola para o fundo do gol, por outro ângulo! PAM! PIM! PUM! O Flamengo faz 1 a 0, trocando a bola de pé em pé, Paulo César Vasconcelos! É o que tem! Pé esquento! É! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Vibra Tardieri Tenal tocou por baixo, Dourado GOOOOOOOL É do Flamengo Henrique Dourado O ceifador marca Henrique Dourado Vence Rafael Festa do Flamengo Diego levou, está de frente Tentou a jogada, porta a bela, Diego Saiu na cara do Richard, olha o Dourado Olha o gol GOOOOOOOL É do Flamengo É dele É de Henrique Dourado Ceifando para lá no finalzinho do jogo Tentou a ativa à frente, é para o Berrinho Tocou para o meio, Dourado GOOOOOOOL É do Flamengo É do Flamengo Arrascaeta Tocando a bola para o Trauco na área Fez o levantamento Henrique Dourado GOOOOOOOL AÇO De bicicleta Espetacular Enrique Dourado Camisa Z9 Aos 22 minutos do primeiro tempo Olha o Flamengo chegando Vitinho bateu para o gol No travessão Dourado Dominou Dourado GOOOOOOOL É do Flamengo Henrique Dourado O artilheiro do imparo de gol